Começa hoje, viu? Período para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, viu? Eu separei algumas informações aqui no nosso telão, compartilho com você que está em casa. Olha só, gente, vamos ficar atentos aqui às informações do Enem 2019. Inscrições começaram hoje, seguem até o dia 17 de maio. A taxa é de R$ 85,00. As inscrições vão até o dia 17, mas o estudante tem até o dia 23 de maio para pagar o boleto. Então você vai, se inscreve, imprime o boleto e tem mais um prazo na sequência. As provas serão feitas em dois finais de semana, 3 e 10 do mês de novembro, sempre começando a 1 hora da tarde. Os detalhes completos, o link para você fazer a inscrição, as informações estão no nosso portal de notícias. É só você acessar sbtinterior.com.